Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, que como você sabe, é um programa que traz especialistas, instrutores do Senar Mato Grosso, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para trazer e levar até você informações técnicas, informações importantes sobre uma série de assuntos que fazem parte do leque de opções de cursos e treinamentos oferecidos pelo Senar. Hoje o nosso assunto é Suíno Cultura, uma atividade que precisa e é dividida em várias fases e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre maternidade, vai ter uma aula sobre esta fase da suíno-cultura, uma aula ministrada pelo instrutor do Senar Mato Grosso, o Anderson Luna, que é zootecnista também, doutor em nutrição e produção de não-ruminantes. O Anderson, mais uma vez, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Maternidade é uma fase que requer muita atenção, né? Com certeza, Patrone, bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Então, quando a gente pensa na fase de produção, de maneira geral, da suíno-cultura, a maternidade é muito importante. Por que é importante? Aqui, a gente trata de uma fase bastante delicada, onde o manejo do leitão é extremamente importante. Visando o quê? Hoje a gente trabalha numa suíno-cultura moderna, onde a gente lida com índices produtivos, que são esses índices. Nessa fase, busca-se o quê? O máximo de produtividade. Como que a gente vai mensurar isso? Isso é mensurado através do número de leitões desamados porca ao ano. Então, quanto maior for o número de leitões, mais produtivo o sistema é. E como que a gente vai garantir esse maior número de leitões? Nessa fase de maternidade... Começa bem do início mesmo, começa logo no nascimento. Isso, isso. Logo no nascimento. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar na recepção, ou seja, no alojamento, que é um dos primeiros cuidados nessa fase de maternidade, alojamento dessa matriz. Como que é feito isso? Algo muito importante é você diminuir toda e qualquer carga microbiana lá na maternidade, porque o neonato leitãozinho, ele nasce sem defesa nenhuma. A gente costuma dizer que nessa fase ele está anatomicamente pronto, porém fisiologicamente imaturo. Então, a gente faz esses procedimentos. Um desses procedimentos é o quê? Limpeza e desinfecção das matrizes. Lembrando que uma coisa muito importante é os horários que você vai conduzir essa matriz, horários mais frescos, porque fisiologicamente o quê? Ela está gestante, é uma matriz pesada. Então, tudo isso tem que ser feito com técnica e muita prática. Isso é importantíssimo, por quê? Você reduz essa carga microbiana, consequentemente, você já vai prevenir ali o contato dos leitõezinhos com os micro-organismos que podem surgir alguma doença, algum patógeno. Aí você falou, trouxe dicas importantes, que eu acho que vale até pena colocar, né? Isso, isso. Limpeza e desinfecção, como a gente está vendo. Essas dicas importantes, entre elas, nós temos o quê? Limpeza e desinfecção da matriz. Aqui, normalmente, o quê? A gente faz um banho nelas mesmas. Normalmente, é utilizado um produto à base de amônia quartenária para essa desinfecção. Como eu já mencionei, aqui é importante o quê? Nos horários mais frescos do dia, considerando o quê? O bem-estar dessa matriz, em função do estado fisiológico que ela se encontra nesse momento. E lá é importante o quê? Você preparar essa maternidade. Aqui, é muito importante você trabalhar também com um sistema que é chamado de all-in, all-out, para quem não sabe é o quê? Todos dentro e todos fora. Então, essas matrizes vão ser alojadas todas no mesmo momento. E terminou essa fase de maternidade, que compreende de um, normalmente, a 21 dias, que é o sistema mais adotado comercialmente hoje, essas matrizes vão sair todas juntas. Outra coisa importante também é a questão aqui do manejo da alimentação, que é de extrema importância. Porque essa matriz, ela precisa ter uma alimentação de boa qualidade, considerando o quê? Que, primeiramente, ela tem que ter uma alimentação, vai servir de mantença, para ela manter todo o seu requerimento nutricional para a mantença dela. E nessa fase também, algo importante, que ela tem que o quê? Produzir muito leite, para que, assim, ela consiga ter leitões saudáveis ao fim desse ciclo. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui. Você falou que é importante esse ao in ao out, né? Por que retirar todas de uma vez? Por que colocar todas? Qual que é a relação? Isso, isso. Isso também é muito importante por quê? Porque todas dentro, todas fora. Porque ali, você vai colocar animais que a pressão de infecção, eles vão estar susceptíveis ao mesmo nível. Então, por exemplo, se eu alujasse 10 matrizes numa sala e depois eu viesse com mais 15, ou seja, eu ia colocar ali outra carga microbiana. E também isso iria dificultar a questão do manejo sanitário que é feito nas granjas. Então, a gente coloca todos, retira todos juntos, depois essa sala vai fazer o quê? Para um processo de limpeza e lavagem da infecção, e vai ficar num vazio sanitário, onde é recomendado 7 dias de vazio sanitário até vir um novo lote. Se eu não fizer isso, se eu fazer o contrário, se eu colocar 10 e depois mais 10, ou seja, eu vou estar submetendo animais que não têm o sistema protetor, o sistema imunorregulador desenvolvido, há uma pressão de infecção muito grande. Então, com certeza, isso vai interferir naqueles índices citados anteriormente. Agora, você tinha ali um ponto ali naquele slide que falava utilizar os horários, observar os horários mais frescos do dia. A gente está numa região aqui em Mato Grosso, extremamente quente, né? E aí a gente fala sobre os cuidados com ambiência. Quais são as orientações que você faz? E é importante também levar em consideração esse calor nessa fase? Sim, com certeza. Nessa fase de maternidade, o controle da ambiência é extremamente importante, Patrônio. E por quê? Aqui se visa o quê? A gente trabalha com dois animais fisiologicamente diferentes um do outro. Nós temos uma matriz adulta, certo? A zona de termoneutralidade dela é diferente do leitão. E nós temos o leitãozinho neonato. Então, ou seja, ela precisa de mecanismo para ela dissipar calor. E ele não consegue dissipar calor. Na verdade, ele não consegue nem produzir nem dissipar, porque ele está, fisiologicamente, ele não tem o sistema termorregulador totalmente desenvolvido. Então, ele precisa do quê? Ele precisa de um ambiente quente para que ele possa ter um bom desenvolvimento. Onde se utiliza o quê? Os escamboteadores. No caso da matriz, por que é importante você fornecer a ela um ambiente mais fresco? Porque a temperatura, o bem-estar dela está relacionado com o consumo de alimento. O animal, o organismo animal, ele é muito inteligente. Então, ou seja, a matriz, se ela estiver numa zona de estresse calórico, a primeira medida fisiológica do animal é fazer o quê? Ele vai reduzir o consumo de alimento. E nessa fase o quê? É muito importante que essa matriz, ela tenha o quê? Um consumo de alimento elevado, que ela consuma bastante alimento, justificando isso como? Porque ela precisa se manter viva e ela precisa ter uma alta produção de leite. Então, se ela está num ambiente muito quente, para não produzir esse calor metabólico, que a gente chama que é o calor produzido do processo de digestão e absorção, o que ela faz? Ela diminui esse consumo. Se ela diminui o consumo, consequentemente, ela diminui também essa produção de leite. Por isso que é extremamente importante essa questão de você o quê? Levar em consideração a ambiência da matriz e a ambiência do leitãozinho, que são totalmente diferentes um do outro. Perfeito. Vamos lá. Assistência ao parto. Isso. Assistência ao parto, ela é bastante importante visando o quê? Visando o maior número de leitões. Então, a primeira assistência ao parto, voltando a essa questão da ambiência, é o quê? Você enxugar esse leitãozinho, certo? Isso em especial em períodos do ano mais frio, porque esse leitão, ele não tem o sistema termorregulador desenvolvido. Perfeito. Então, ele precisa de uma assistência para que assim ele possa o quê? Ele possa começar a iniciar ali todo o seu funcionamento metabólico. Então, recomendo-se o quê? Essa secagem, normalmente, se utiliza o quê? Ou um pó secante, ou um papel toalha, certo? Para garantir ele que ele não passe frio, porque o leitãozinho nessa fase, ele não aguenta frio. E isso vai implicar também no desenvolvimento dele ao decorrer da fase de maternidade. Outro ponto importante, também aqui, é o quê? É você fazer isso imediatamente, certo? Imediatamente após o nascimento, você já faz essa assistência. Por que também? Além de você secar, é muito comum, às vezes, algum leitãozinho, a matriz, ela demorou a entrar em trabalho de parto, às vezes pode acontecer de esse leitãozinho nascer afogado. Então, nesse momento que você vai fazer essa secagem, você também faz o quê? Primeiro momento, você faz a desobstrução das vias nasais, você vai tirar todos os líquidos placentários e estimular o quê? Esse leitão a respirar. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes você diminui a mortalidade nessa fase com essa técnica de manejo. Perfeito, vamos seguindo. Isso. Outra coisa importante também é o quê? O corte. Em especiais, em sistemas confinados, é o quê? O corte e desinfecção do umbigo. Por que isso é importante? Porque como é um sistema confinado, a pressão de infecção ali é muito alta, são muitos patógenos. Então, ou seja, por que é importante fazer esse corte e a desinfecção? Normalmente, esse corte é feito de 3 a 5 centímetros, faz o corte, faz a amarradura com barbante passado no iodo e depois você faz o quê? A desinfecção. Algo importante nessa fase é você fazer essa desinfecção até o cóton do umbigo. O que é o cóton do umbigo? Você pegar ali um frasco que tem uma abertura que vai dar pra você colocar todo o, após o corte, todo o cordão umbilical ali dentro e você vai encostar esse iodo até a barriguinha do leitão, até o cóton mesmo da base ali. Por que isso é importante? Porque você vai, isso vai auxiliar no processo de cicatrização e secagem e consequentemente você vai diminuir ali a capacidade de infecção desse leitãozinho. E uma coisa importante também, logo, feito isso é o quê? Você orientar esse leitão pra absorção do colosso, lembrando, como foi falado anteriormente, esse leitão, ele precisa de absorver o colosso porque ele não tem o seu sistema, o seu sistema imune desenvolvido. Então, ele vai receber ali agora, através desse colostro, todos os nutrientes que ele precisa, oriundo do colosso, em especial as imunoglobulinas que vai ocorrer através da transferência da mãe pro leitãozinho ocorre nessa fase. Lembrando que a placenta nesse momento, no momento de gestação, ela impede a transferência dessas imunoglobulinas e é através da ingestão do colosso que vai ocorrer a absorção dessas imunoglobulinas. Consequentemente, esse leitão, ele vai conseguir realizar uma resposta imune até que o seu sistema imune esteja totalmente desenvolvido. Perfeito, Anderson. Vamos fazer uma breve pausa aqui pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Anderson Luna explicando, trazendo essa aula, como você tá acompanhando até aqui, falando sobre a importância dos cuidados e as orientações que devem ser seguidas nessa fase de maternidade na produção de suínos. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom dia, Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre a importância de cuidados e orientações que precisam ser seguidas na fase de maternidade na produção de suínos. Aqui comigo no estúdio do Canal Rural em Cuiabá, o Anderson Luna, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. No primeiro bloco, Anderson, você trouxe algumas informações sobre cuidados desde o parto, a assistência, a importância da ambiência e terminou falando ali da primeira mamada e também do corte do umbigo. Vamos dar sequência aí. Corte do último terço da cauda. Quais as orientações nessa fase? Isso. Aqui é importante... Por que a gente realiza o corte do último terço da cauda? Normalmente, esse tipo de manejo é feito no sistema convencional e no sistema de animais confinados na produção suínica. Por que isso é importante? O leitãozinho, não nessa primeira fase, mas o leitãozinho por si só, ele é muito curioso. Então, ou seja, por que recomenda-se essa técnica? Então, como o sistema é confinado, a densidade por metro quadrado de animais é muito elevada, então, de repente, se esse leitãozinho ficar com a vassourinha da cauda, isso vai chamar a atenção dele e vai estimular ele o quê? A morder, certo? Então, é feito o quê? É feito esse manejo para evitar o quê? Em especial, o canibalismo, que não é desejável. Por que isso não é desejável? Uma, que você pode perder esse animal no decorrer das próximas fases seguintes. E outra coisa, se isso ocorrer, normalmente existe um índice de condenação de carcaça pelo canibalismo durante a fase de produção desses animais. Então, recomenda-se o quê? O corte do último terço da cauda, onde existem vários métodos que podem ser feitos. Um dos métodos é o quê? Você pode fazer esse corte através de um bisturi e a desinfecção com iodo, mas existe já um aparelho apropriado, para fazer esse processo chamado de cauterização, onde ele já corta e cauteriza ao mesmo tempo, onde o leitão tende a sofrer um pouquinho menos com essa técnica. Perfeito. Então, alerta feito, porque é importante, então... Isso, bastante importante. Atenção a essa fase, a esse procedimento. Exatamente. Outro ponto importante também é o quê? O leitãozinho, ele nasce com oito dentes, sendo quatro caninos e quatro incisivos. Por que é feito? Que recomenda o quê? O desgaste dos dentes do leitão. Normalmente, esse leitãozinho, os leitõezinhos, eles têm o quê? Eles têm algo que a gente chama de hierarquia social. Então, ou seja, se ele ficar com esses dentes, no momento ali da disputa, para decidir quem que vai ser esse líder, se ele tiver com esses dentes, ele vai machucar os irmãozinhos, os coleguinhas que estão ali na mesma baia. Então, por que é feito? Uma, para evitar que isso ocorra, que isso é importante, que isso também vai interferir no desempenho desse animal. Outra coisa também é o quê? Isso pode o quê? Se ele tiver com esses dentes, isso também pode provocar lesões no teto da porca, que também não é desejável. Uma, porque essa matriz pode interferir na produção de leite dela e, consequentemente, pode ser também uma porta de entrada para patógenos. Então, por isso que é feito o quê? O corte ou o desgaste dos dentes nessa fase. Como você frisou aqui, eles são bem pontiagudos. Isso, são bem pontiagudos. E aqui é importante também, que o manejador, quem for fazer essa prática, o produtor rural, que ele tenha bastante técnica. Porque esse aparelho aqui é como se fosse uma rosquinha. Então, ele vai girando, 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 para fazer esse desbaste. Então, se não tiver muita técnica, pode ocorrer o quê? Pode cortar a boca do leitão, pode cortar também a língua. Então, é importante que se tenha muita prática, muita técnica na hora de realização desse procedimento para não fazer isso. Porque isso também, se você cortar o dente do leite, se você cortar ali a boca ou a língua, isso também é uma porta de entrada para patógenos e micro-organismos. Perfeito. Seguindo. E aqui é importante o quê? Algo muito importante, em especial em animais confinados, é a aplicação do ferro. Por que isso é importante? Considerando que esse animal, ele tem uma exigência diária de 5 a 10 miligramas de ferro por dia. Mas por que a gente tem que fazer o quê? A aplicação desse ferro. Aqui considera-se que tanto o leite quanto o colostro, eles são fontes pobres desse micronutriente. Então, da quantidade que ele precisa, o leite e o colostro fornecem apenas de 10 a 20% dessa quantidade. E outra coisa, nessa fase, o único alimento do leitão especial nos primeiros dias é o quê? É o leite materno. Ele ainda não tem o estímulo para consumo nenhum de qualquer dieta, de qualquer suplemento. Então, ou seja, é somente o leite que é a fonte nutricional dele. Considerando que esse alimento é pobre, recomenda-se o quê? A aplicação, para que a partir do momento que ele comece, a aplicação, para que ele não tenha essa deficiência e não tenha o surgimento de anemia durante essa fase. Então, recomenda-se a aplicação de ferro durante essa fase. É importante o quê? Durante a aplicação, você o quê? A aplicação geralmente é feita o quê? Injetar, você trabalhar com o quê? Com bastante higiene, materiais desinfectados. E esse animal, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar prevenido até que ele comece a consumir alimentos e ele consiga retirar do alimento essa quantidade de ferro que ele precisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Com quantos dias após nascido, tem uma data específica, um momento específico para fazer essa aplicação e tem uma dosagem? Como que funciona essa orientação? Isso, isso. Normalmente o quê? A aplicação de ferro é feita entre o terceiro ao quinto dia de vida desse leitãozinho. Perfeito. Certo? Então, é aplicado 2 ml via intramuscular desse leitãozinho durante esse período. Essa quantidade é suficiente para que ele se mantenha protegido contra o surgimento de anemia até que ele comece a consumir alimento e ele comece a extrair desse alimento a quantidade que ele precisa. Então, terceiro, quarto e quinto dia. São três dias de aplicações aí. Não. Uma vez só? Uma vez só. Uma vez só. Uma vez só feito isso, tá ok. Isso depende muito do tipo de rotina que é feito na granja, mas normalmente é entre o terceiro e o quinto dia de vida desse animal. Perfeito. Aqui algo importante também é o quê? É a questão da castração. A castração, qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo? É feita a castração com o objetivo de eliminar o odor e o sabor desagradável da carne dos animais inteiros. Outra coisa também é que o quê? O mercado consumidor, ele não aceita animais inteiros com a finalidade de comercialização de carne. Então, por isso que é recomendado para os animais que são destinados à produção, ao abate, é recomendado o quê? É recomendado que realize-se a castração. Então, a castração é um método totalmente cirúrgico. Normalmente, existem três tipos de corte que é feito ou dois cortes na vertical ou um corte na horizontal, certo? Onde você vai fazer o quê? Você vai fazer a remoção dessa bolsa escrotal. Normalmente, esse procedimento é feito... Também existe uma variação de cinco a dez dias. Por que que é nessa fase? Porque tudo facilita. Esse animal, ele está contido em uma baia pequena, ele tem o escamboteador. Então, por questões de manejo, tudo é mais fácil. E é muito mais fácil eu conter um animal nessa fase, que pesa em média três quilos, do que eu ter que conter um animal mais grande nas fases subsequentes. Então, por isso que é feita a castração desses animais nessa fase com esse objetivo. E, evidentemente, como uma pequena cirurgia ali, é preciso levar em consideração todos os cuidados da cicatrização. Isso, e aqui é interessante que o processo de cicatrização, ele é muito rápido. Então, normalmente, o quê? É feita a desinfecção, primeiramente, com o inodo, faça o corte, faça a remoção. E, normalmente, você pode aplicar algum produto para o quê? Para auxiliar nesse processo de cicatrização e, consequentemente, não interferir no desempenho desse leitão durante essa fase. Perfeito, Anderson. Vamos para a seguinte, então? Bom, vamos sim. Aqui, algo muito importante é o fornecimento da ração inicial. Por que é importante? É muito importante considerando o quê? Especialmente a fase seguinte, certo? Porque é uma fase muito interessante, que é a fase de desmame. Então, normalmente, o quê? Quem recomenda? Recomenda-se que, a partir do sexto, sétimo dia, começar o quê? O fornecimento dessa ração inicial que a gente chama, nessa ração pré-inicial, que a gente chama de papinha. O que é a papinha? A papinha é uma ração que ela tem o quê? Ela tem as propriedades nutricionais, são muito semelhantes ao leite da porca, ao leite materno. Porém, além disso, ela tem também outros nutrientes, como lipídios, como proteína. Qual que é a importância dessa papinha ter também esses outros nutrientes? Se a gente for considerar o processo de digestão, na fase de maternidade, esse leitãozinho, ele tem somente um tipo de enzima, que é a lactase responsável pela digestão da lactose presente no leite, que é o açúcar do leite, certo? Então, por que isso é importante? Se eu começo a fornecer essa raçãozinha e as enzimas, a digestão do leitãozinho é basicamente o quê? A ácida e a enzimática. Então, nessa fase, se eu começo a fornecer uma ração pré-inicial, essa papinha, que tenha também outros nutrientes, vai estimular o desenvolvimento de todo o complexo enzimático desse leitão. Consequentemente, na fase subsequente, que é a creche, esse leitão, esse estresse dele tende a ser reduzido. Por quê? Bruscamente, ele não vai entrar em contato com uma dieta seca que tem esses nutrientes. Então, isso você já começa a preparar esse leitão para o momento da fase e, consequentemente, você maximiza o ganho produtivo desse leitão. Perfeito. Na seguinte, então, vamos para o desmame, os principais cuidados aí, o André. Isso, aqui é importante o quê? É importante que você pense nesse leitãozinho como assim, um dos cuidados é o quê? Você já preparar esse leitãozinho para a fase seguinte. Então, você deve ajustar toda a sala antes do desmame e, ou seja, regular coxo, bebedouro, a ambiência também. É importante você realizar um bom manejo de cortina, um bom manejo sanitário. Lembrando que esse leitão, na fase seguinte, ele vai passar por um momento muito estressante da vida dele, certo? Então, você deve fazer o quê? estimular também esse leitão a consumir essa papinha. Essa papinha, para estimular esse consumo, ela pode ser fornecida molhada. Quando ela é fornecida molhada, recomenda-se o quê? Que você faça de seis a oito tratos diários. Como eu já falei anteriormente, essa ração, ela é muito rica em nutrientes. Então, se você molha ela, a capacidade de putrefação dessa ração, ela é muito elevada. Então, você fraciona bastante esse extrato e procura forne... Isso também vai ser um estímulo porque esse leitãozinho vem a consumir. Porque toda vez que você chega perto da baia, esse leitão, ele vê você como um estímulo. Então, ele vem ali para consumir esse alimento. Perfeito. Considerações finais para a gente encerrar então, Anderson? Essa aula aqui hoje. E como considerações finais, a fase de maternidade, ela é extremamente importante. Lembrando o quê? Que o controle em especial do manejo sanitário, ela é muito importante. Lembrando o quê? Que essa matriz, terminada essa fase, ela já vai para o sistema de reprodução novamente. Então, o manejo sanitário ali é importante você visar o quê? Você visar limpeza, desinfecção, existe no sistema de reprodução o que é algo muito importante que a gente chama de síndrome de MMA, que é metrite, mastite e a galaxia. Então, se você tem um manejo sanitário deficiente nessa fase, consequentemente, você pode predispor esse animal ao surgimento dessa síndrome. Então, o manejo sanitário também na fase de maternidade é muito importante que você tem o quê? Você tem essa matriz que vai ser destinada para o setor de reprodução e você tem esse leitãozinho que vai continuar nas fases subsequentes. Anderson Luna, obrigado pela sua aula, suas informações, cuidados e orientações na fase de maternidade na suínocultura. Esse foi o Bom Dia, Sanana Mato Grosso, o dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Até a próxima semana. Até mais!